E aí E aí Ai, mano, a hora com isso, velho? Se você chorar, você não vai mesmo, Julião. Chore uma vez, pra ver se você vai. E você provou. Já avisei, pra começar a brigar lá, o bicho vai pegar. Não, 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 não. Não, 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 não. Na semana que vem, ó, que eu chegar, eu vou ter os anos 100 longos, entendeu? E até o dia 20, eu vou ter que ir até. Não pode sair daqui agora. Juliana está ao vivo. Livre por nada. Livre por nada. Live. Para nada. Não, tá.